Meu pensamento Meu pensamento Partiu no vento Podem prendê-lo Mata-lo na Foi à conquista do novo mundo Foi vagabundo, mas contrabandista Foi marinheiro, maltejo ganhão Foi prisioneiro, mas servo não Meu pensamento Partiu no vento Podem prendê-lo Mata-lo na E os reis mandaram fazer medalhas Descer as malhas de negras vais Homens morreram as chamas ao vento Por ti morreram o meu pensamento Mata-lo na 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 Mata-lo na